Meus amigos, esse vídeo tá muito difícil de sair, eu já perdi ele uma vez, a minha equipe de edição já encontrou ele de novo, depois ele bugou na hora de renderizar ele pra o papo YouTube, e agora que eu consegui postar ele, mano, ele ficou pela metade, não tem o final do vídeo, então eu tô postando a parte 2 pra vocês hoje de noite, espero que vocês gostem das mensagens que eu vou passar nesse vídeo, então se você tá vendo esse vídeo agora, esse vídeo é a parte 2, assista a parte 1 pra vocês entenderem, então basicamente nesse vídeo eu tô levando uma equipe inteira, a equipe Léo da Hornet, no Outback, e a gente tá comendo, se divertindo, mas no final desse vídeo tem uma mensagem muito boa, muito importante que eu quero passar pra vocês, e é por isso que eu quero postar esse vídeo completinho pra vocês, se você assistiu a parte 1, assiste a parte 2, porque mano, tá muito bom. Rapaziada, é o seguinte, o Léo foi no banheiro, eu vou pedir sobremesa pra todo mundo sem ele saber. Ô chefe, me vê... Não é tão bom, 10? 9. 9? Me vê 9 Thunder Chocolate. É, não fala nada, só... Isso, 2 Chocolate. Só atrás, 9 Tem. Aê! 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 Tá ligado, né, Vi? Tá ligado, mano. Ó! Shhh! Você vê... Você vê... Ixi, voltou muito. Olha a cara do bicho, ó. Que foi? Que saco saco carente? Não sei se tá tudo assim, meu Deus. Hum, hum. Coronado prometeu aumento pra todos funcionários. Aê! Esqueça tudo. Não, não consigo pagar mais ninguém mais pra fazer dinheiro. Hum. Ô, tô triste, hein? Tá triste? Tô demais? Comi muito, mas tô feliz também. Tô escudindo. Nossa, vocês comeram bastante igual eu. Nossa, eu não tô. Comeram bastante, Luizinho. Tá ligado, hein? Tá achando o vídeo que vocês já ajudaram? Aê! Funcionário exemplar. Nadinho. Mano, olha esse vídeo que ele fez, mano. Vixe, é brabo. Não, muito brabo. Que alô. Sabe aquela cena que eu fiz por último? Aquela fazendo assim que eu falei, mano, ele vai usar? Ele colocou no começo do vídeo. Ah, sim. Esse aqui, ó. Quer mais uma? Calma comigo. Deixa eu ver. Ó, viu? Lembra dessa aqui, ó? Hum. Pera aí, ó. Eu dei o grau pra... Fala pra cá. Aí eu fiz assim, ó. E foi bem no final. Nossa, eu tô com depressão. Ó. É uma tristeza, né? Nossa. Ele colocou no começo e fez esse videoclipe. Caramba. Massa, né? Belis. Ah, que isso tá me olhando? Eu não tô, Tila. Mas pode levar embora? Você vai comprar aí, não? Com certeza. Só pôr no bolso. Vamos... Vamos pedir pra levar. Mas você vai querer comer mais? Eu tava pensando em dar pro Gabi. Pra equipe Nobis. Gabi, não é da nossa equipe? Nobis. Não, esse aqui é pra nós. Esse aqui dá pra mandar. Pra equipe Nobis, não? Calma, o Nobis que pague eles. O Nobis que pague ele. Tá fazendo café da tarde? Bom aqui, hein? Isso aqui dá pra nós comer uns dois dias. Sobrou a janta. A cebola tá quase inteira, praticamente. A cebola sobrou porque tinha a cebolinha ali no bumerangue. Sobrou dois lanchinhos, sobrou bastante franguinho, costela. Ai, tô pensando na janta já. Chega a saliva, as pupilas gustativas. Eu comi muito. Olha aqui, eu comi uma costela inteira. Uma batata. Batei minha vontade. Uma batata? Vocês gostaram, gente? Gostou? Gostou? Gostou, nego? 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 Mas acabou? Vai ter mais nada? Você quer uma subvenezinha? Mano, eu gosto muito de um... Como chama? Milk Shake de Nutella que tem aqui. Quem quer? Vou pegar um pequenininho. Não, tá bom. Você quer um check-in? Ah... Mas é que o senhor falasse que não ia pagar a sobremesa pra nós? Que era só isso aqui? Ah, a sobremesa é por conta de vocês, né? Ai, eu falei. É o almoço sem sobremesa, né? Ele já deixou claro. Não, beleza. Não dá nada não. Deus sabe todas as coisas aqui. Nossa! Que é isso? Me deu um milkshake pra ser filmado aqui? Rapaziada, olha a cara de todo mundo, mano. Olha, quase caindo. Olha isso. Eu trouxe um lugar pra você ficar feliz? Você ficou triste? Não, não tem como. Acabou a prata. Mano, comemos muito. A gente tá levando, rapaziada. Pra dar pra equipe nova. Chegou a sobremesa! Chegou! Que é isso? Você tirou a sobremesa? O quê? É que você vai no banheiro, precisa pra todo mundo. O quê? O que é isso? Que pra todo mundo tomendo. Pelo da puta. Que pra todo mundo tomendo? Seguinte minutos. Vocês não tavam triste não. Vocês não tavam triste? Acordei. Filhos, amores. Não, é o melhor mesmo. Isso nem sobremesa. Olha, que de... Deve ser uns 35 reais o prato de comida. Cada um, eu pedi 9. O quê? equipe hornet pai olha todo mundo feliz. Nossa gente, coisa mais linda! Na hora. Olha como eu nunca vi! Olha. A felicidade montou! A Paulinha tá feliz em. Ô Paulinha, seu zíper não tá aberto não? Tá, tá aqui ó, mas eu não tenho sã, vai caber, o compasso vai caber. Meu Deus. Nossa, Léo, você é demais. Você viu, Paulinha? É o presente de Natal de vocês, aí ó. Meu Deus do céu. Mano, olha que bagulho bonitinho. Olha que bagulho bonito. Não, mas e o meu? Eu? Ah, eu só não pedi pra você, desculpa. Que? Tô brincando, eu pedi, eu pedi. Tá vindo. Ah, tá. Tem nome de pessoas mesmo? Nossa Senhora, parece uma nuvem. É só uma nuvem. Cadê a nossa? É daqui pra bariátrica, filha. Esqueça tudo. Você fica cantando janeiro. Fique salva. Ah, eu não aguento. Aham. E aí? Tá gostosinho? Olha isso aqui, rapaziada, que coisa mais linda. Depois você vai embora comigo, sabe? Deslambou, né? Vai. 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 Vai por tudo bavora. E aí mãe, gostou? Nossa, amei. São coronadas. Nossa, coronadas. Essa de seus salários, sabia, né? Não, não, barulho. Mãe Paulinha tá falando lá, leva ela. Onde é que vai embora comigo, Paulinha? Deu alguma coisa. Não. Vocês tão gostando? Isso aqui é muito bom. É que o meu não chegou ainda. Tá gostoso? Tá bom. Mano, eu juro. Eu só quero ver a cara deles na hora que eles terminarem de comer a sobremesa. Qual que é o nome da sua sobremesa? Chocolate Thunder. Chocolate Thunder? Uhum. Mano, vem um bolo de chocolate por baixo. Olha aqui, rapaziada. Um bolo. É tipo um brownie, né? Ele é dorinho quentinho. E aqui é um sorvete de baunilha? De creme. Ah, tá. E aí tem um monte de chocolate que ainda dizem. E tem isso pra em cima, ó. Hummm. Meu Deus do céu. Vocês estão aqui igual o Boto, rolando. Pô, na hora que eu tava vendo, eu comecei a contar quanta pessoa tinha pra pedir. Quando você tava no banheiro, eu não contei pra você. Ah, não. Você não pediu pra mim pra parar. Você tá demitido. Dê isso tudo aqui que tá demitido, tá? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tô contratado de novo. Tô contratado de novo. Vocês tão contratados. Você contou certinho, hein? Tá ligado. Mano, olha isso. Ai, gente, coisa mais boa. Voltou, tá o silêncio na mesa, ó. Tá uma conversadeira. Aê! A Paulinha tava falando um monte de mal da Dani. Nossa! Pra quem não sabe, a Dani é a que comanda aquela casa lá. A parte da edição. Ai, mano. Muito bom, hein? Não vai comer, mãe? Não. Graças ao Coronado, você tá comendo. Aham. Se fosse por mim, ele já tava desde o carro indo embora. Todo mundo. Todo mundo voltando a trabalhar. Todo mundo volta a trabalhar. Vou ligar pra Dani, cara, Paulinha. Não. Vou ligar. Vou ligar pra Dani agora. Não vai parar. Tô cheio aí, não. Peroba. Chamada de vídeo ainda. Não, Léo. Ligando. Não, não faz isso, Léo. Ligando agora. Ai, meu Deus. Oi, Paulinha. Ô, Paulinha não. Ô, Dani, deixa eu te mostrar uma coisa aqui que os seus funcionários estão fazendo. Ó. Ó. Ah, é isso, hein? Tá vendo? Ó o que eles tão comendo, Dani. Vou virar a tela pra você ver. Ó. Ó. A sua funcionária. Obrigada, Dani. Eu não sei de nada. Não, Dani. Pelo amor de Deus. Não, depois ele fala que tá super carregado de serviço. Ó. Viu? Dani, não tem nada a ver com isso. Dani, não. O Léo obrigou a gente. Ele falou, vai todo mundo. Se não tá demitido. Não, pai, não vai muito tempo. Dani, ó. Eu vou falar uma coisa pra você. A gente tava indo embora, ela pediu mais um monte de coisa. Mentira. Juro. A Paulinha, depois chama ela pra RH um pouquinho, tá? Pode deixar, Léo. Tá bom? Vou levar você junto e eu vou cobrar de você. Nossa, mas eu não vou te levar sorvete, então, beleza. Não, não, então, não. Agora nós estamos conversando direito. Isso. É um chocolate thunder, né? Já tô levando esse bando de someados embora. Porque eles acabaram com o meu dinheirinho. Na verdade, é só coronado. A gente tá fazendo sabe o quê? Confra. Pros íntimos. Confra a ternização. Ah, eu fiz ontem. Ah, você nem chamou eu. Por isso que eu não chamo esse, tá vendo? É pra poucos essa roda aqui, ó. Eles fizeram, vocês comeram ontem? O quê? O quê? O quê? Não, ontem, não? O quê? Não, foi no restaurante de chiquérrim. Ai, tem ganho do lado de nós. Eu não falei nada. Ô, Dani. Um beijo. Tchau. Olha o confra deles ontem. Ué, mas uma coisa é uma coisa, depois outra coisa é outra coisa. Hoje é a nossa, né? É, hoje é nós. É a equipe Rony. Entendi. Tá cheio de coisa aí dentro. Deixa ele na pé. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Esse é o mesmo que você faz, tanto que não sofre com você. É, pode ser que sim. Lava, né? Minha casa é mágica. Deixa eu ir lá e aparece vinho. Mano, vamos comer aqui. Brincadeira da parte. Você já comeu, meu filho? Meu Deus. Eu não tô aguentando mais, mas eu vou me obrigar a comer. Eu tô muito cheio. Muito. Mas eu vou comer. Rapaziada, todo mundo comeu. Todo mundo te divertiu. Todo mundo gostou. Agora é a hora da verdade, tá? Desafio do cartão. Desafio do cartão. Gente, muito obrigado por esse ano. De verdade mesmo. Obrigado a todo mundo. Cada um aqui fez um papel importante. Cada um sabe. Luque tá até triste. Que ele sabe que vai ter que trabalhar o resto do ano inteiro. A Paulinha também. Obrigado. Os meninos da edição. O que chegou agora. Você também vai trabalhar pra caramba. Porque vai ter que fazer todas as thumb. Jamie tem que cortar os vídeos. Minha mãe tem que cuidar de mim. O coronário não sai porra nenhuma. Ah, tem que fazer nada. Esse só aparece. Obrigado. A gente também como funcionário quer te agradecer pela oportunidade, né? Todo mundo aqui tem um carinho muito grande por você. Obrigado. As pessoas aí que assistem não tem dimensão de como você é. Mas o que você é aqui nos vídeos você é pessoalmente também. Essa pessoa é incrível, humilde, gente boa. Nunca brigou com a gente. Nunca falou nada. Nem com voz alterada nada. Sempre trata a gente com igualdade. Tem um coração de ouro. Sua família inteira. Nós todos aqui temos um carinho muito grande pela sua família. Obrigado. Que 2024 seja um ano de bênçãos na sua vida. Que você troque de carro mesmo. Que você viaje muito. Que Deus prospere a sua vida. Porque prosperando você prospera todos nós também. Amém. Aê, ó. Falou bonito, hein Paulinha. Falou bonito. Coloca no começo do vídeo isso aí que é editor. Coloca sua bota. De verdade. Obrigado, Paulinha. De coração mesmo. Igual a Paulinha falou, eu nunca trato ninguém com superioridade. Até porque a gente, eu me coloco no lugar de todo mundo aqui. Você tá trabalhando, você tá fazendo seu papel. Eu tô trabalhando, tô fazendo o meu. Nunca chego em nenhum lugar sendo alguém que eu não sou. Alguém superior a alguém. Porque a gente é, mano, todo mundo é igual. Eu posso ter mais seguidor, mas eu só sou conhecido. Você pode ser conhecido na sua família por trabalhar mais. Todo mundo é conhecido por alguma coisa. Minha mãe, todo mundo, até você em casa, você é conhecido por alguma coisa. Então, nunca trate uma pessoa com desigualdade por você ser um pouco a mais que ela. Às vezes você tem um pouquinho mais dinheiro ou tem uma bicicleta melhor. Ou você tem um tênis melhor do que seu amigo, tá ligado? Então, nunca olhe o moleque com chinelo furado e trate ele com desigualdade. Porque, mano, isso só vai fazer a sua humildade, o seu ego, mano, ser furado abaixo, tá ligado? Você não ganha nada com isso. Seu ego sobe e a autoestima da outra pessoa cai. E é uma coisa que eu tento transparecer pra vocês que... Todas as minhas conquistas eu não trato como ostentação. Eu trago como uma benção. Foi um presente de Deus que eu consegui e conquistei. E eu não pego as minhas coisas e fico jogando na cara de quem não tem. Eu faço ao contrário. Eu pego minhas coisas e falo, ó, você também consegue. Você pode. Só depende de você. Então, a palavra que eu quero deixar aqui pra 2023... A gente nunca vai ser igual o ano passado. A gente sempre vai evoluir. Sempre. Então, eu tenho certeza que ano 2024 vai vir com tudo. Vai vir com força. E se hoje a gente tá sentado nessa mesa de Outback e eu tô proporcionando isso pra vocês... Ano que vem eu quero proporcionar muito mais pra todo mundo. E eu tenho certeza que vocês vai pegar o time do bagulho e... E também vai querer fazer pra próxima pessoa. Porque é isso que eu quero transparecer. Eu não quero trazer vocês aqui um dia. Eu quero você que nunca veio trazer a sua esposa. Tá ligado? Que nunca veio. Tá ligado? É isso que eu tento transparecer. Esse vídeo aqui não é trazendo vocês aqui. É vocês pra trazer outras pessoas aqui. Tá ligado? Você já vai saber o que pedir, Paulinha. Você gostou do macarrão. Gostei. Entendeu? É basicamente isso. Então, valeu, gente. Vou até me emocionar aqui. Valeu. Valeu, Paulinha. Valeu. Valeu, amigo. Valeu, bebê. Uh! Obrigado, mãe. Dá um beijo aqui. Eu te amo. Eu te amo muito. Um beijo por tudo. Eu te amo, cara. Lindo. Valeu, Jamie. E é isso. Agora, meu amigo, me vê a ponto que eu vou ver quanto que vai dar isso aqui. Vambora. Vamos pagar. E é isso. Obrigado por todo mundo, hein. Valeu, valeu, valeu. Ai, que lindo, cara. Rapaziada, chegou a hora do pagamento. Foi uma ribis on the barbie, um chá de cranberry, dois chás, um chá, seis cocas, um guaraná, um chá de pêssegos, três junior ribis sorvete, um oat bag special, uma sabola abandoneone, um big pie e nove chocolate thunders. Isso mesmo. E chocolate thunders? Quanto que deu só o chocolate thunders? Só pra mim puxar a orelha dele. De quanto deu? 359. Cara, você pediu 359 em sorvete chocolate thunders. Então, velhos, cadê o black? Cadê mentido? Cadê o black? Quanto que deu o total? Pode adicionar o serviço, menino? Pode. Obrigada. R$1647,74. Ai, ai, ai. Era pra ficar R$1300 e... Era pra ficar R$1300, você vendo? Ah, não era. Mas vale a pena o chocolate. Ó, eu vou fazendo o déficit. O déficit? Gente... Cadê a mão que ia passar, você viu, né, moça? Tá com medo. Cacente, o valor, né? É muito alto, né? É muito alto, né? Patrão, tive que pagar um pra vocês também. Não, já, gente. Caralho! Nossa! Cantou. R$1600,00 numa tarde é brincadeira. Tá focinho. Mas não tem problema, esse ano tá muito abençoado. Amém. Obrigada, gente. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Rapaziada, a gente tá pago. Aireee! Ainda agradecer mais uma vez esse ano. Quero agradecer também a Blaze que tá patrocinando esse vídeo. E eu quero não agradecer a você porque foi R$350,00 de sorvete. Soronato! Soronato! A rapaziada, ela se amarra. Todo mundo fica louquinho, né? Fica louquinho. Olha o que! Que coisa legal! É isso, rapaziada. Se gostou desse vídeo, mano, deixa muito seu like. Mano, feliz natal, feliz ano novo De verdade mesmo, comemore com sua família E amigos próximos Sempre lembra de agradecer eles, porque falar faz bem A pessoa se sente mais acolhida E mais amada, demorou? Então é isso, deixei esse vídeo, deixei você, até o final, valeu, valeu, fui